Como ganhar dinheiro com a compra de ações? Seguinte, como que eu consigo ganhar dinheiro com a compra de ações? Quando eu tô comprando uma ação, quando eu tô investindo em uma ação, eu tô fazendo o quê? Tô comprando uma parte de uma empresa. Então, como que eu, dono de uma empresa, consigo ganhar dinheiro investindo na ação daquela empresa? Primeiro passo, primeira maneira que eu consigo ganhar dinheiro investindo em ações, é eu comprando uma ação por um determinado preço e vendendo por um preço superior depois de algum tempo. Fato é que, quando eu tô investindo em uma ação, eu tô comprando uma parte de uma empresa. Essa empresa, ela dá um certo nível de lucro hoje. Ela tem um certo tamanho hoje. Por exemplo, pensa numa loja. Uma loja, digamos a Lojas Render, ela tem X lojas abertas no país. Daqui um ano, ela vai ter um outro número, possivelmente, não certamente, mas possivelmente, digamos que ela esteja abrindo novas lojas ou fechando lojas. Por exemplo, tem vários bancos que, com o passar do tempo, fecharam agências. Mas, essas Lojas Render, por exemplo, abriram 20 lojas a mais. E estão faturando mais, estão lucrando mais. Então, é uma empresa que, ano que vem, vai ser diferente desse ano. Que lucra mais. Poxa, então, faz sentido o preço dessa ação mudar com o passar do tempo. E o fato é que não muda só de um ano para o outro. O fato é que o preço de uma ação muda a cada momento. Para a gente conseguir investir em ações, a gente tem que respeitar o horário da Bolsa de Valores. O horário comercial, digamos assim, da Bolsa de Valores. Que é das 10 da manhã até as 18 horas. Nesse intervalo de tempo, a cada segundo, o preço de uma ação está mudando. A gente não fica prestando atenção nessas movimentações com o passar de segundos, de minutos, de horas. Nada disso. A gente tem um foco maior por quê? Porque a gente não quer ter ganhozinho de 1%, 2%, 3%. A gente tem um foco no longo prazo. Porque onde está a maior parte dos resultados. Os grandes resultados estão no longo prazo. E como uma jornada de investimento é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, não faz sentido a gente ficar olhando para a migalhinha. A gente foca em alvos maiores, tá? Mas esse preço, ele fica mudando a todo momento. E eu posso ter lucro ou, inclusive, prejuízo, a depender de como eu selecionar as minhas ações, com base no ganho de capital. O que é o ganho de capital? Simplesmente eu comprar uma ação por um determinado preço e eu vender essa ação por um preço superior. Se eu comprar uma ação, por exemplo, por R$30,00 e daqui a algum tempo, daqui a um ano, daqui a dois anos, eu vender essa ação por R$50,00, eu tive um ganho de R$20,00 por ação. Então, o nome disso aqui é ganho de capital. Mas nada mais é que eu comprar uma ação por um preço e vender por um preço superior, tá? Outra maneira. Segunda maneira de eu ganhar dinheiro investindo em ações, por meio da distribuição de proventos. O que é isso, Vinícius? O que é que são proventos? Proventos são partes dos lucros da empresa. Proventos, na verdade, dentro dos proventos se encaixam várias formas, várias maneiras da empresa me dar uma bonificação de algum tipo, de alguma maneira. Eu posso ganhar mais ações da empresa por eu já ser acionista dela. Porque se eu tenho uma ação, eu sou dono também daquela empresa. Então, eu posso ganhar mais ações daquela empresa se quem gerencia aquele negócio determinar que isso seja feito. Eu posso receber uma parte dos lucros dessa empresa por meio de dividendos, por meio de juros sobre capital próprio. Aqui a gente vai entrar em um pouco de termo técnico aqui. Mas, basicamente, eu posso ganhar proventos das ações que eu tenho, que eu sou das empresas que eu sou acionista. Então, uma parte do lucro, por exemplo, cai na minha conta com uma periodicidade específica. Que periodicidade específica é essa? Depende da empresa. Existem empresas que distribuem parte do seu lucro para os seus acionistas mensalmente. Outras empresas trimestralmente, outras semestralmente, outras anualmente. Outras que nem distribuem parte do seu lucro. Por quê? Elas preferem pegar e focar no próprio negócio. Outras empresas trimestralmente, outras em termos de 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 term